Olha ela, Brasil! Gente, é chocante, né? Como dá um novo ar de uma nova pessoa quando a gente se maquia, quando a gente se arruma, né? Olha isso! Muito linda! E, gente, esse meu vestido azul, né? Como eu já disse a vocês, né? 99% das minhas roupas são doação e esse vestido também é uma doação. E, gente, fica super bem em mim, gente. Fica super bem. Olha isso! Eu acho que o azul também é a minha cor, porque realça o meu olhar, o meu rosto, né? E aí eu acho que o azul também é a minha cor. Eu achava que era só amarelo, né? Que fazia eu ficar assim com esse rosto mais claro e tudo mais. Mas não, gente. O azul também faz isso. E olha isso! Muito linda, né? Bora lá! Agora, se eu não tô enganando, já são oito em ponto. Então, bora pra psicóloga e gravar pra vocês, né? Na onde foi que eu peguei os absorventes. Bora lá! Deixa eu voltar aqui. Volta o cão arrependido. Vou encher uma garrafa d'água, gente. Porque tá muito quente e minha pressão é baixa, então eu preciso ficar bebendo água. Já é esquecendo. Vou pegar aqui. Eu gosto de levar essa garrafinha aqui, ó. Aí vou encher ela. Ainda também vai encher de água quente? Não, gente. Eu vou encher de água gelada mesmo. Aqui na geladeira tem, ó. Essas garrafas, sim. Só que eu não vou levar essa grandona, né? Eu vou levar realmente a pequenininha. E vou... Botar aqui a água. Tá bom? Pera aí. Sinceramente, gente, eu não entendo por que o ar faz isso, ó. Toda vez ela faz isso, gente. Eu troquei a água dela que tava cheia de ração dentro. Aí ela foi e agora tá com ração no chão, gente. Eu não entendo por que ela faz isso. Se tiver algum veterinário que saiba por que o gato faz isso, por favor, me explique. Porque eu não entendo. Toda vez, gente, debaixo da geladeira, tá aí, vamos dizer, 10 gramas de ração. Porque eu arrastei ela um dia e tava cheia de ração. Só que eu ainda não varrei. Quando eu varrei, vocês vão ver. Cheia de ração, gente. Deixa eu botar a garrafinha aqui, o copo pra jogar fora aqui. E é isso. Hoje, como eu já falei, tá um dia lindo, né? Lindo mesmo. Quando eu saio lá da porta do bloco, eu vou mostrar pra vocês. Eu não sei se tem alguma nuvem, mas eu não vi. Né? Eu vi realmente o sol estralando. Olha lá, meus amores. Eu disse pra vocês que estaria lindo. Sem nenhuma nuvem, praticamente. O sol tá bem aqui, ó. Olha lá. Tô vendo nenhuma nuvem. Ah, pro lado de cá que tá as nuvens. Porque o outro lado não tá, não. Mas se aqui não tem nuvem, isso significa que não vai chover hoje. Tá bom? Porque nossa chuva vem do lado de lá. Mas é isso. Vamos embora, vamos embora. Ai, gente. Eu tô vivendo um sonho. Olha isso, gente. Eu fico chocada toda vez que eu saio de casa. Sabia? Que eu vejo que eu estou dentro de um apartamento, de um condomínio. Que eu vi ser levantado, sabe? Que a gente achava que ia demorar muito. Que não ia dar certo. A gente não, né? Vocês falavam pra mim que não ia dar certo. Que ia demorar muito. E tudo mais. Que era ilusão. E eu tô aqui, gente. Ai, meu Deus. É tão bom, velho. É tão bom a gente confiar em Deus. E correr atrás dos nossos sonhos, sabe? É tão bom, tão bom. Olha, a piscina tá aberta. Mas eu acho que não tem ninguém lá dentro. Mas é isso. Vamos embora parar de olhar a vida dos outros. Vamos embora focar na nossa. Entrei aqui na caixinha do lixo. Aí aqui já tá lotado. Aí em vez das pessoas entrarem pra colocar o lixo aqui. Não, ó. Vou botar aqui, ó. Amor? Aí, ó, no chão. Ai. E aqui tem álcool 70. Pra gente passar na mão depois que sai. Porque senão não dá certo. Ai. Meus amores, cheguei na outra entrada, viu? O coisa do... Da minha psicóloga. Só que ainda tem um tempinho, né? Ainda tem um tempinho. Então eu vou ficar aqui no cantinho usufruindo da internet gratuita. Ah, tiraram os banquinhos, mas não tem problema não. Eu fico encostadinha aqui. Pera aí. Aqui, ó. Lembra que antigamente tinha uns banquinhos? Tiraram. Mas aí eu fico encostadinha aqui. E fico acessando a internet, que é do Crais. O Crais tá aqui, ó. Aí eu fico acessando a internet. Deixa eu encostar aqui. Ai. Não tô nem suada, gente. Imagina, né? Deixa eu ficar aqui utilizando a internet. É quando dá umas 9h10 eu vou pra lá. Minha terapia é sempre 9h15. Acho que é 9h15 o horário. Bom, ainda vai dar 9h ainda. Amores, deixa eu contar uma história pra vocês. Vocês acreditam que meu WhatsApp não tá atualizando? Só tá chegando mensagem aqui de ontem, às 6h e pouca da noite. E depois disso não tá atualizando mais. Eu tô com a internet aqui, mas não tá atualizando. E agora eu não sei quem me mandou mensagem e quem não me mandou. Tô preocupada. Mas é isso. Vou continuar tentando aqui, né? Não chegou nenhuma notificação de atualização de WhatsApp, nem nada do tipo. Mas mesmo assim não tá atualizando. Meus amores, indo pra minha terapia. Não atualizou, gente, todas as mensagens do Instagram, do WhatsApp. Não atualizou. Mas atualizou algumas. Como depois que eu sair daqui eu vou no postinho, né? Então eu consigo aí atualizar. Eu acho, né? Mas bora lá. Partiu terapia. Ai, Renata, como que é a vida de morar sozinha, de ter sua casa própria? É maravilhosa, gente. Agora tem até IPTU pra pagar. Ô, Luta. Meu Deus do céu. Ai, meu pai. Eu não sei como que eu não enroqueço. É só agradecendo a Deus mesmo, viu? Vamos bora lá, né, gente? Aí depois vocês falam. Ai, Renata. Você não tem que pegar os benefícios do governo. Aí, ó. Agora eu já tô pagando IPTU, gente. Aqui, ó. IPTU. Viu? Da minha casa própria eu tenho que pagar pra governo. Porque senão eu tô uma casa também. Imagina. Isso é um absurdo. Tô subindo aqui. Quando eu chegar lá em cima eu falo com vocês. Outra coisa, pera aí. Outra coisa. Eu disse a vocês que eu ia no postinho acessar a internet, né? Só que já vai dar meio-dia, gente. E eu não vou ficar nesse sol quente sem almoçar, né? Eu tomei café. Era seis e pouca, quase sete da manhã. Agora já vai dar meio-dia. Então eu vou pra casa comer. Só que eis a questão. Eu moro só e não tem nada pronto. Então... E eu esqueci de botar a carne pra descongelar. Então eu vou ter que ver o que é que eu vou fazer pra mim comer. Mas eu vou passar na lotérica agora. É... Meu irmão me mandou um dinheiro de transporte. Foi buscar a Júlia na casa de minha mãe. Aí eu vou passar na lotérica. Vou sacar esse dinheiro de transporte. E vou passar no mercadinho, gente. Que eu tô com dois reais aqui. Vou comprar uma cenoura, uma beterraba e uma... Vou ver se dá pra comprar batata. Se não der, vai ser só cenoura e beterraba mesmo. Que eu quero fazer hoje um chupa molho cozido, né? Aí eu ia falar só obedece de chupa molho. Mas vocês não gostam de comprar só obedece de chupa molho. Então vou fazer um chupa molho cozido aí com cenoura e beterraba e talvez batata, né? Vamos ver se vai dar. Olá, meus amores. Passei pelo postinho. Agora eu tô indo lá na lotérica, gente. A lotérica é do lado daquela farmácia da Viu, ali, ó. Lá embaixo. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Chega aí, gente, na lotérica. Bora lá, meus amores. Estou aqui pela Avenida Tiradentes. E aqui, de dinheiro aqui, a gente tem cinco reais e sessenta centavos. Pra eu comprar as verduras pra fazer o cozido de chupa molho. Ficou melhor? Já que vocês não gostam de ouvir sobe e desce de chupa molho. E vou mostrar pra vocês, gente, na onde que é a farmácia. Bora lá. Pessoal, eu já tô perto da farmácia. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer como se eu estivesse me gravando, porque tem gente que não gosta de ser gravado, né? E aí eu mostro pra vocês na onde que é a farmácia, tá bom? Que eu vou ter que passar por lá e aí vou ter que ir no mercado que é depois dessa farmácia. Tá bom? Bora lá. Tá pertinho já. Já tô vendo até o nome dela aqui. Bora lá. Ai! Ai! Bora lá, gente. Tô chegando aqui, ó. Se chama a farmácia do povo. Vou mostrar pra vocês. E aí tem a tagzinha, né? Farmácia popular. É essa farmácia aqui, gente, ó. Tá vendo? Essa azul. Ué! Ai, meu Deus. Vocês viram? Aquela da Ui, ó. Agora eu vou no mercadinho aqui. Prontinho, meus amores. Tô aqui dentro do mercado. Antigamente se chamava Mix Bahia, só que agora venderam, né? Então não sei qual é o nome desse mercado mais agora. Mas bora ver se tem o que eu preciso. Ó, tem a batata. Ixi! Senhora tá feia. Ó. Senhora não tá feia não, minha. Senhora tá horrorosa. Olha isso. E nem tem beterraba, gente. Não, não vou comprar aqui, não. Olha isso. É o resto do resto, não. Vou comprar lá embaixo mesmo. Bora. Comprar lá embaixo mesmo, gente. A cenoura daqui tá ridícula. E não tem beterraba, não. Comprar lá embaixo mesmo. Vou lá na feirinha do tio. Que aí o tio vende um montinho de dois reais e tudo mais. Ou então eu passo no imperial. No imperador, né? Na verdade, eu passo no imperador. Vou parar de gravar aqui, gente. Que essa rua aqui, ela é meia estreitazinha de se passar, entendeu? Mesmo que seja de dia e tudo mais. Estamos em época de festa, né? Então, temos que evitar. Quando eu chegar lá no mercadinho, a gente conversa. Entrei, gente, em um mercadinho aqui, achando que teria, pra eu não precisar ir lá embaixo. Mas também tá pior do que o outro mercado. Vou ter que ir lá mesmo. Por causa que agora é o sol de meio-dia, gente. Está muito quente. E eu tô doida pra tomar um banho, refazer o curativo. Mas não tem o que fazer. Então, bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meus amores, comprei. Comprei até o que eu não tinha botado na lista, que foi o limão. E, gente, sobrou um real e pouquinho. R$1,75. Aí eu achei que ia dar pra comprar uma fatia de boa ali, que é R$1,50. Só que tá fechado por um almoço. Então, vou levar esses R$1,75 pra casa e guardar, né? Pra juntar com mais. Quem sabe um dia eu ainda compro um boa inteiro. É isso. Bora, bora. Que tá um só pra cada um. Tô doida pra chegar em casa, tomar um banho, refazer o curativo. E aí sim, ir pra comida. E... Tô chegando, gente, perto do meu sonho realizado. Quem se lembra quando eu gravava isso aqui dentro do ônibus? Aí eu, gente, tá chegando perto da obra, que não sei o quê. Quem se lembra quem é dessa época? Então, gente... Então, gente... Estou chegando. É tão gratificante. Fico chorando por causa das contas. Choro por causa das contas, entendeu? Que agora é tudo eu. Mas... É meu lá, gente. Ó, ó. Quem diria que um dia eu estaria gravando com ele já assim, todo prontinho, gente. Ai, meu Deus. É muito gratificante, gente. E o mais gratificante é quando eu passo por aquele portão de acesso. Que aí tem o... O coisinha, né? Da facial. Que aí diz. Muito obrigada. Ai... Gente, eu realizei um sonho. Olha isso. E agora... Agora dá pra comprovar que é meu, meu mesmo. Porque eu já tenho a escritura, né? Que tá lá informando que é meu e do banco. Mas que ele não tá no meu nome. E... Agora eu tô pagando IPTU, gente. IPTU da minha casa própria. É mole? Depois eu vou explicar pra vocês... O coisa do IPTU. É... Se eu vou ter que pagar inteira. Ou se dividiu. E se dividiu em quantas vezes que dividiu. Viu? Mas olha isso, gente. Cada passinho que eu dou é um agradecimento a Deus, sabe? Cada passinho que eu dou é um sorriso aberto. É uma gratidão. Porque... Foi a luta, gente. Eu sofri pra pegar essas chaves. E hoje eu tô aqui, ó. Indo em direção a entrar no meu apartamento, gente. No condomínio que eu via. Olha isso. Em que eu vi ser construído, gente. É muito bom. Cê é doido? O sorriso não cabe nem no rosto, gente. Vai até a orelha. Olha aí. Esse aqui nem tinha feito ainda. Esse arborítimo aí tava tão feio. Quando entregou e agora, ó. Tudo pronto. Ó. Bora ouvir ela falando obrigada. Ixi, tá vindo o vizinho ali. Espero que ele não venha abrir a porta. Se eu ia abrir, eu ferro. Pera aí, deixa eu ver. Meus amores, cheguei em casa, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. A carne tá pedra, gente. Eu esqueci de descongelar. Vou tentar botar na água. Pra ver se vai. Oh, meu Deus. Meio dia e meia. E aqui tá as coisas que eu comprei, gente. Peguei aqui, ó. Esse coisinha de lá, do Império. Eu não sei porque esse Império não tem Instagram, gente. Eu acho que é porque ele é a filial do Forte. Aí, a maioria das promoções... Não, é tudo igual, gente. Tudo igual o folheto do Forte. Só muda que o nome é Imperial. Mas eu acho que é a mesma filial. Aqui, gente, ó. O que eu comprei. Batata, beterraba, cenoura e limão. Deu R$3,84. Aqui, ó. Limão, eu peguei quatro. Quatro limão. Vou fazer uma limonada bem gostosa. Com gengibre. Achei gengibre aí na geladeira. Vou fazer uma limonada com gengibre. Uma beterraba, gente. Pequenininha. Porque, Júlia, não como. Só eu que como. Então, pequena. Três batatas. Aqui. E... Aí. Uma cenoura. Tá bom? E uma cenoura. E aqui foi a água que eu levei. É isso. Ah, vou mostrar pra vocês o meu IPTU. Peraí. Peraí. Perguntei à moça lá, gente. Qual é o fator, né? Que o governo usa pra fazer o valor do IPTU, né? Mas aí ela disse que é vários fatores. Tem o... O fator do tamanho. Tem o fator da localização. São vários fatores, né? E aí ela disse que era muito caro, gente. Muito caro mesmo o IPTU. Que é bom, muitas das vezes, até pagar... Pagar todo pra se livrar logo. Pra não ficar pagando. Ou então não esquecer nenhuma parcela e tudo mais. Só que, gente... Eu não vou ter esse valor todo pra pagar. Mas... Entretanto, todavia, eu vou mostrar pra vocês o valor. Aqui, gente, ó. Ah, foca, celular. Pronto, aqui, gente, ó. O valor, tá vendo? Essa é a cota única. Tá bom? Fica esse valor. Mas aí vence só no dia 11 do 3. Aí agora eu vou mostrar pra vocês a parcelada, né? O valor do parcelado. É em 10 vezes, gente. E a gente não escolhe quantas parcelas as coisas, não. Porque eu ia botar no máximo em 5, né? Que ia ficar 100 reais. Só que só tem 10. Mas aí ela disse que eu posso ir adiantando. Entendeu? Esse aqui é o valor das parcelas. Tá vendo o que ficou? Aí vai ser durante 10 meses. Aqui, ó. Uma de 10. Tá vendo? 55,90. Praticamente o ano todo, né, gente? Mas só que aí eu vou tentar adiantar. Né? Vou tentar adiantar. E eu tive isenção, gente, até o ano passado. Até o ano passado eu não paguei IPTU. Só que esse ano eu já tenho que pagar. Então eu já corri atrás pra saber, né? Aí como é que é. E aí já tô aqui com o IPTU na mão. E aqui esses outros papéis são as outras parcelas do IPTU também. Que ela já dá logo todas. Ah, e pra quem tem dúvida, gente. Aqui tá explicando, né? Aqui, ó. Nessa partezinha aqui tá explicando. Como que é feita a contagem do IPTU. Eu, sinceramente, não entendi nada disso aqui. Né? Mas quem tem o estudo aí, o ensinamento, vai entender. Só que eu não entendi nada. Tá bom? Bora lá, meus amores. Vou fazer o almoço. Tenho que fazer arroz. Tenho que fazer o cozido, né? Então, bora. Aqui, ó. Já tomei banho, gente. Botei esse top aqui. Um shortzinho de boa. Já refiz o curativo. E agora, bora, bora. Se duvidar, gente, eu acho que eu vou fazer uma boquinha antes de almoçar. Porque o almoço vai demorar. Ó, gente, eu confunda. O almoço vai demorar. E aí, eu já tô até vendo. Outra coisa. Pera aí. Vou levantar um pouquinho vocês. Aí. Outra coisa, gente. Já vi o ortopedista pra... Olha essa corcunda minha aqui, que eu fico muito assim, né? É porque é desde criança, gente. Porque eu era muito livre pra escola. Então, desde criança. Aí, eu vou ter que usar um colete. Porém, pra eu usar esse colete, eu tenho que fazer um arraio-x primeiro. E aí, o médico vai ver se eu realmente vou precisar do colete. Ou se eu vou precisar de algumas sessões de fisioterapia pra... Ajeitar minha postura aí. Tá bom? Isso aí é futuramente, gente. O primeiro passo é voltar a trabalhar. Né? Pagar minhas contas. Que agora tem... IPTU tem pra pagar. Então... E aí, o segundo passo é... Olha essas coisas, viu? Mas, bora focar no primeiro, que é o primordial. E aí, o segundo passo é... E aí, o segundo passo é... Agora, bora pra cá, gente. Eu vou ter que... Cortar essa carne. Né? Pra ver se eu consigo cozinhar ela. Mas, antes, deixa eu tirar essa... Essas cascas de alho daqui. E aí, deixa eu tirar essa carne. Prontinho, gente. Peguei a minha faca aqui. Eu chamo de faca pra homem. Porque eu moro só eu e Júlia, né? Então, se alguém tentar entrar aqui... Eu já tô protegido. Entendeu? Deus, primeiramente, me protege. Segundo essa faca aqui, ó. E, Renata, onde você esconde essa faca pra Júlia não pegar? Eu escondo atrás do armário, gente. Ai, Renata, mas você não pode falar. Porque se alguém invadir a casa e roubar a faca, eu tiro de lá. Já vou botar em outro lugar. Só porque eu falei pra vocês onde que eu escondia. Eu já vi muitas dessas de filme, né? A pessoa fala na onde que tava. E outra pessoa invade, pega, faz, acontece. Depois limpa e volta lá no lugar. Quando pensa que não, a polícia tá batendo na sua porta. E você não sabe por quê. A gente já assistiu muito filme, viu? Por isso que eu já penso besteira, óbvio. Assisto muito filme comercial. E aí, mas se é complicado. Peraí que eu tô abrindo aqui. Porque eu não quero rasgar o saco. E como a peça, a gente com a mulher é grande. Aí eu não quero... Não quero perder, entendeu? Mas aqui, ó. Essa parte daqui, ó. Já tá... Ô, gente. Por que eu não descongela isso antes? Aí essa parte aqui já tá coisa. Tá vendo? Ah, meu Deus. É, gente. Não tem como, não. Tem que esperar descongelar mesmo. Não tem como, não, tá aqui. Ovo, tá. Vou só aqui. Daqui a pouco já bate o toque. E pelo jeito, gente, eu só vou comer de noite hoje. Ô, meu Deus. Era pra ter botado ontem embaixo. Antes de eu dormir. E eu esqueci. Eu vou comer arroz com ovo. Enquanto tá descongelando o ovo. Vou comer arroz com ovo, gente. Gente, o arroz tá... Tá coisa. Eu vou comer arroz com ovo. E essas coisas aqui eu vou deixar aqui. Menos o molho de tomate. Porque ainda precisa descongelar, né? Então, vai demorar um pouquinho. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou deixar as verduras aqui. E já vou fazer logo a limonada. Porque quando o arroz estiver pronto, eu vou fritar um ovinho. Ou fritar ou cozinhar. Vou pensar ainda. Porque eu posso fazer uma salada de ovo, né? Posso cozinhar o ovo. E botar com maionese. E aí comer com arroz. E aí tomo o suco, entendeu? E pelo jeito, o sobretudo de chupa molho vai ficar pra de noite. Quando eu voltar da rua, que eu tenho um negócio pra fazer. Vou gravar pra vocês em outro vídeo. O que é que eu tenho que fazer hoje. Aí, eu volto, faço. E como na janta. É isso. E ainda tem que buscar a Júlia hoje. Pronto, meus amores. Fiz o suco. Eu fiz com um irmão só, gente. Dessa vez, porque começou pra mim. Então, não adiantaria fazer muito. Até porque depois ele amarga. Aqui, ó. Botei com casca e tudo aí. Depois eu peneirei aqui, ó. Tá bom? E botei, gente, um pedacinho de... De gengibre. E qual vai ser meu almoço, gente? O arroz tá aqui, ó. Tá ali ainda. Fazendo. E qual vai ser meu almoço, gente? Meu almoço vai ser nada mais nada menos do que... Falcazões e biscoito creme crack. Porque, gente, tem que descongelar a carne. Então, eu não vou ficar com fome, né? Até a hora que descongelar. Então, é isso. E, ó. Já vou usar meu copo novo. Tá bom? E vou pegar aqui outro prato, gente. Que eu esqueci. Que tinha um prato aqui. E eu que ainda tava com um restinho de biscoito. Aqui, ó. Que eu guardei de manhã. Então, esse vai ser meu almoço. Tá bom? E, gente, eu vou... Ai. Eu vou finalizar o vídeo de hoje por aqui. Porque tá muito grande já. E eu vou começar outro também. Falando pra onde que eu vou 3 horas. Então, se vocês quiserem saber pra onde que eu fui 3 horas, assistam o vídeo de amanhã. Tá bom? É isso. Um beijo. Tchau, tchau. E até o próximo. Tchau.